Luz, câmera, ação, luz, câmera, ação, ó avião, avião não, é o trem né, deixa eu pensar, como nós vamos começar, como nós vamos começar, se ligar aquela furadeira lá, eu vou lá hein, eu não falei até agora, vamos adquirir, então vamos lá, vou começar como, deixa eu lembrar, vai, vai, não mostra minha bota hein, eu tava pintando ali atrás, sujou tudo o raio da bota velha, tira daí ó, sai fora, mas vamos começar, fala pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você tá vendo o vídeo, hoje eu vou mostrar pra vocês uma Puma GTB pra quem gosta de voar baixo, logo depois da vinheta. Fala pessoal, voltei, o cara tá fazendo gracinha aqui, pô, depois dos caras falam que a gente vem inventando, cara, mas não dá né, vamos lá pessoal, voltei, século XX no ar, mais uma vez falando, hoje eu quero mostrar pra vocês, eu falei certo, eu já falei, é, quero mostrar pra vocês essa Puma, atenção, atenção, presta atenção produtor, que eu vou falar, não é Puma pra colecionador, que fala, uuuh, meu Deus, é placa preta, a lanterna tá errada, o farol tá torno né, não, essa Puma é pra quem quer voar baixo, quem quer um carro estilizado, top de andar, delicioso de andar, tudo absolutamente novo e muito bacana, então detalhe desse carro, Puma GTB 1981, 81, é, tapeçaria em couro, motor 4.1, silverado, injetadão, show de bola, tem aí o filtro esportivo, não é turbo, pelo amor de Deus, o cara vê o filtro esportivo, pensa que é turbo, não é turbo, tá, as lanternas dela foram trocadas por gosto do cliente, ele não gostava daquela lanterna, aparecendo Brasília, variante 2, tudo misturado, então, ela é outro naipe de carro, os reloginhos, tudo, manômetro, tudo perfeito, banco de couro, show de bola, é, ela liga no start, no botãozinho, o que mais, o que mais, produtor? É, câmbio automático, ó, câmbio automático novo, foi comprado na caixa, zero e colocado, diferencial de Maverick, pneu zero, meu carro alinhadíssimo, lindíssimo, lacradona, frente e traseira, nunca foi batido, feito fibra, nada, meu carro é um espetáculo, o produtor vai mostrar pra vocês a imagem, enquanto isso, você curte um som, fica atento nos detalhes agora, que ele vai passear e vai te mostrar pra mim não ficar falando em cima do vídeo, outro dia um cliente perguntou que não tinha voz, não tinha, porque eu deixo ele mostrando, então, vai curtindo um rock e vendo as imagens dela. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pessoal, gostou das imagens aí? Puma maravilhosa Perfeita de andar Delícia, você tem que andar nesse carro Pra você ver que maravilha que é De andar nesse carro Então se você gostou, entre em contato Nós estamos localizados no Auto Shopping Global Avenida dos Estados Número 8000 Loja 1105 Santo André, São Paulo Nosso telefone loja 113939 0147 Nosso WhatsApp 11947 016455 Valor dessa joia 58 mil reais Procura no mercado paralelo aí Procura nos concorrentes Em todo lugar que você quiser Uma puma dessa Quanto pedem original Ah, mas original é mais legal Não, eu prefiro assim Tem gente que prefere original Tem gente que prefere assim Se você andar nela Você vai preferir assim Que é maravilhosa de andar Pode pegar e rodar O Brasil inteiro O mundo Pra onde você quiser ir com ela Você vai É perfeita de andar Então se você gostou 58 mil reais Entre em contato pelo WhatsApp Terei o maior prazer de te atender E você que tem seus carros antigos Quer colocar em consignação Em nossa loja Tem que ser o mais impecável possível Padrão da loja Padrão dos clientes Que compram nossos carros Então entre em contato pelo WhatsApp Também manda umas fotinhas Porque a gente precisa analisar Se está dentro do perfil ou não A gente faz uma avaliação Dando tudo certo Você tem toda a segurança Por nós estarmos no shopping E tem toda a segurança necessária Não fica Fica tudo lacradinho Tudo bonitinho Loja de rua é um pouco complicado Já tive E não é fácil Nem dorme Então entre em contato pelo WhatsApp Manda foto dos seus carros A gente fecha valor Tudo certinho Traz pra loja Tem plataforma pra buscar na tua casa E trazer pra loja Beleza? Nossas redes sociais Você já conhece Facebook, Instagram E se inscreva no nosso canal No Youtube Youtube Dá um clique no sininho Eu já ia falar sinaleiro Dá um clique no sininho Dá um clique no joinha Pra nos ajudar Se inscreve lá Porque a gente vai postar Uns vídeos diferentes Lá montando Limpando o carro Como que funciona No dia a dia Beleza? O que mais? Acessa o nosso site Acessa o nosso site Século XX Antigos Número 20 Século XX Antigos .com.br E sejam todos Muito bem vindos E ó Agradecer de coração A todos vocês Que nos seguem Que compartilham Nossos vídeos Que postam aí Nas suas redes sociais Que comentam Tá? Sejam todos Muito bem vindos E muito obrigado De coração Fui Curte aí No som do rock and roll Com o Magico Bem-vindo a 1981 Tchau